Será que é preciso você ter faculdade, ter ensino superior para você ganhar 10 mil reais por mês ou mais? Vamos conversar sobre isso nesse vídeo. Então vamos conversar sobre isso nesse vídeo, sobre faculdade. Será que isso é faculdade, ensino superior, pós, doutorado? Será que você precisa disso para ganhar 10 mil reais por mês? E o meu objetivo aqui, nesse canal, agora, é ajudar você nesse sentido, a ganhar 10 mil reais por mês. E o meu objetivo é ajudar pessoas comuns. Pessoas comuns. O que é uma pessoa comum? Pessoa comum, independente da sua idade, sabe? Eu conheço gente que ganha 10 mil reais por mês com menos de 20 anos. E conheço gente que começou a ganhar 10 mil por mês com mais de 60 anos. Independente de ser homem, ser mulher, independente se eu moro no sul, no nordeste, no sudeste. Hoje em dia não existe isso mais. Não existe isso mais. Independente se você tem faculdade ou não. Então, isso já é um spoiler de qual é a minha opinião aqui nesse sentido. Então, vamos falar especificamente nesse vídeo sobre essa questão de estudo, ensino superior e tal. Primeira coisa, né? A resposta é óbvia. É preciso ter, por exemplo, ensino superior para você fazer 10 mil reais por mês? E a resposta é claro que não. É claro que não. Mas tenha sabedoria. Porque quando eu falo claro que não, a gente acostumou hoje com uma coisa muito polarizada, né? Quando eu falo não, talvez a pessoa que tem faculdade já fique. Ah, mas então você está falando que não é para fazer e não é isso, tá? Vamos com calma. É indispensável para fazer? Não. Não. Devo ou não fazer? Aí é outra história, tá? É outra história. Mas tem um livro chamado Pense e Enriqueça. Esse livro é do Napoleon Hill, né? Que se sabe é o ser humano que mais estudou sobre sucesso, né? Sobre dinheiro, sobre riqueza. Ele passou vários e vários anos da vida dele pesquisando, entrevistando os homens mais ricos do mundo na época dele. Na época ali de 1900 alguma coisa ou 1800 alguma coisa, tá? E lá no livro ele fala sobre conhecimento especializado. Conhecimento especializado. Para você ganhar 10 mil reais por mês, você não precisa necessariamente ter faculdade. Mas você precisa ter um conhecimento especializado. O que é isso, Fabrício? E eu tenho um exemplo prático, 100% prático em relação a isso, tá? Tem uma pessoa que eu conheço que ela fez uma faculdade de... Eu não lembro o nome exato, mas é relacionada à estética, tá? Relacionada à estética. E são, se não me engano, dois anos ou dois anos e meio. Não é um período tradicional aí, né? De quatro anos e tal. E essa pessoa fez essa faculdade e ela falou que ela gastava mais ou menos ali, mais ou menos 2.500 reais por mês. Entre o valor da faculdade, mas era fora aqui da cidade e tal. Mais ou menos 2.500 reais por mês. Então, colocando isso aí em dois anos, dá o quê? Vamos colocar dois aqui pra facilitar. Primeiro, então dá 24, 48, depois mais 6, mais dois. 60 mil reais. Acho que é por aí, né? 60 mil reais nesses dois anos, né? Mais ou menos. Que foi o investimento que ela fez. Só que aí, nesse meio tempo, quando ela estava no finalzinho da faculdade, ela fez um curso de designer de sobrancelhas fazendo micropigmentação. Se não me engano, é exatamente isso o nome. E ela pagou. Ela fez esse curso em dois dias, um final de semana. E ela pagou 2 mil reais pra fazer esse curso de um final de semana. Hoje, ela trabalha com essa questão da sobrancelha, de micropigmentação e tal. E ela faz mais de 10 mil reais por mês. Eu diria até bem mais que isso, tá? Se não me engano, cada procedimento lá que ela cobra é coisa de 300 reais. Ela faz, na média, entre 3 a 4 procedimentos por dia. Tem 22 ou 23 anos, se não me engano. Isso é um exemplo de conhecimento especializado, tá? É você dominar algo, né? E esse dominar pra algumas coisas leva muito tempo. Outras coisas, no caso dela, foi um final de semana e depois a prática. Você precisa fazer algo que seja valorizado. Ponto. Fazer algo. Aí pode ser um fazer no que diz respeito a serviço. Pode ser um fazer no que diz respeito a vender algum produto. O conhecimento especializado em um serviço. Ou você ter especializado... Por exemplo, né? Você ser especializado em... Isso aqui, em YouTube, por exemplo. É uma especialização. Uma pessoa que domina, que sabe como entende o YouTube, ela vai ganhar muito bem. Porque aqui no YouTube, enfim, tem várias formas de monetização, tá? Conhecimento especializado. Ah, Fabrício, quer dizer, então, que faculdade é uma... Cara, sinceramente, tá? Antes de você se perguntar, né? Se você, por acaso, se você faz essa pergunta, se deve fazer faculdade ou não, é preciso estar muito claro o que você quer, né? O que você quer da sua vida? Pode ser que o que você queira da sua vida, você precise ter faculdade, né? Então, por exemplo, eu quero ser engenheiro. Você vai ter que fazer faculdade. Eu quero ser médico. Você vai ter que fazer faculdade. Eu quero ser um advogado. Você vai ter que fazer faculdade. Mas, vamos supor que você fala assim, olha, Fabrício, cara, eu não sei o que eu quero. Eu quero ser rico. Por exemplo, você não precisa ter faculdade. Quer dizer que você não deve fazer? Não, pode ser que você, enfim, né? Que você faça, mas não é o diferencial. Não é. Eu faço parte, né? De um grupo de empreendedores, né? Enfim, que com certeza todos eles ganham mais do que 10 mil reais por mês. Bem mais pelo valor, né? Que eu não sei exatamente, mas a gente paga lá 40 mil por ano para participar. Então, acredito que todo mundo tem um faturamento legal. E o que eu sei desse grupo todo, que eu sei, dois deles têm faculdade. Um grupo considerável, tá? O mentor do grupo, por exemplo, não tem nem a terceira, o segundo grau, tá? Mas ele se especializou. Ele se especializou em quê? Em vendas. Vendas pela internet. Fez mais de 30 milhões em vendas pela internet. Em um ano, tá? Então, é um conhecimento especializado. Presta muita atenção nisso. Então, grava isso na sua cabeça. Se eu quero ganhar 10 mil reais por mês, eu preciso ter um conhecimento especializado. Eu preciso saber muito bem de uma coisa. Coisa essa também que seja valorizada. Coisa essa. Vamos lá. Conhecimento especializado, mas também uma coisa que seja valorizada. E, de preferência, uma coisa que não seja tão comum, tá? Exemplo. Exemplo. Pode ser. E aí, eu vou dar um exemplo aqui mesmo. Eu não sei se eu já falei isso aqui alguma vez, mas eu fiz curso técnico de eletricista, né? Tem um nome bonitinho que é eletrotécnica, né? Mas nada mais é que eletricista. Eu fiz um curso técnico de eletricista. Eletricistas ganham mais que 10 mil reais por mês. A grande maioria, não. A não ser que ele tenha uma empresa que outras pessoas trabalham pra ele e tal. Mas na maioria das vezes, não. Por quê? Porque é um trabalho comum, não é tão valorizado. Não é tão valorizado. Normalmente, um eletricista, um pedreiro, normalmente, normalmente, ele trabalha por dia, né? Então, ele vai ganhar ali 100 reais, 150 reais por dia e tal. Então, é um conhecimento especializado, mas que não é tão valorizado. Pra você ganhar 10 mil, você precisa ter um conhecimento especializado que seja valorizado, tá? Eu vou falar mais em detalhe sobre isso, né? No evento que eu vou fazer aí nos próximos dias. É possível que aqui abaixo, provavelmente, já vai ter um link pra você se cadastrar. Vai ter a data direitinho. Que é o rumo aos 10K, né? Onde eu quero ajudar pessoas comuns a terem um faturamento, um ganho, né? De 10 mil reais por mês. E lá eu vou detalhar, vou falar um pouco mais. Vou dar exemplos práticos, né? De coisas que eu vejo assim, olha, nossa, tá aí na mão, tá aí na cara, é só fazer, né? Eu vou falar mais sobre isso nesse evento, tá? Então, se tiver o link aqui abaixo, já se inscreva. Mas, em resumo, é bem importante resumir isso daqui. Porque, como eu disse, né? Pelas questões das polaridades, né? Muitas vezes, quando a gente fala que, ah, não preciso de uma coisa, quer dizer que eu estou denegrindo outra. E não é o caso, tá? Mas, assim, olha, sinceramente, sinceramente, pra mim, a questão da faculdade, ela é... Se eu pudesse, eu faria hoje uma faculdade. Não de eu estudar numa faculdade. Eu faria no sentido de ter uma faculdade. Ter, porque é um negócio muito rentável, tá? É uma mensalidade. Cara, é uma mensalidade onde boa parte das pessoas não vai desistir no meio do caminho, tá? Então, como negócio, ter uma faculdade é um negócio muito interessante. Mas, fazer pro meu propósito de vida, pro que eu quero da minha vida, não faz sentido. Por quê? Porque eu decidi trabalhar, não exige faculdade. E, no que diz respeito a dinheiro, não tem... Cara, vamos ser sinceros, gente. Boa parte dos professores de faculdade não ganham 10 mil reais por mês. Então, assim, a faculdade não é um lugar pra você aprender a ganhar dinheiro. É um lugar pra você aprender uma profissão, né? E muita gente sai... Por exemplo, às vezes um advogado. O cara faz ali a faculdade, mas ele não sabe vender. E ele passa aperto. Porque ele aprendeu a ser um bom advogado, mas não aprendeu como vender o serviço de advogado. Ele aprendeu a ser arquiteto, mas não aprendeu como vender o serviço de arquitetura. E, às vezes, ele tá, sabe, trabalhando com uma coisa que não tem nada a ver. Então, assim... Conhecimento especializado. E, assim, olha... Vender. Coloque isso na sua mente, tá? Coloque isso na sua mente. Vender. Mesmo que você não saiba o quê, como... Cara, dificilmente uma pessoa que não sabe vender ganha 10 mil reais por mês, tá? São poucos. São bem raros, tá? Um nicho, né? Um nicho de concurseiros, por exemplo, é uma galera que não necessariamente precisa aprender a vender, né? Concurso de alto padrão, obviamente. Ele vai conseguir, talvez, ali, 10 mil reais por mês ou mais, né? Fazendo, ali, um serviço público, mas não é comum, tá? Não é comum. Pra grande maioria das pessoas, venda. Inclusive, eu falei de Napoleon Hill, né? Ele tem um livro, Pensa e Enriquece. Ele tem um livro chamado Venda e Enriquece. Não é o Venda e Enriquece. Quem Vende Enriquece. Tem um livro, Quem Pensa e Enriquece. Tem o Quem Vende Enriquece. Então, pensa muito nessa questão da venda. Como que é isso pra você? O que você pensa com relação a isso? Sobre essa questão de estudo superior, dinheiro. Coloca aqui pra mim o que você pensa sobre isso. E, de novo, te faço o convite. Aqui abaixo, provavelmente, já tem um link pra você participar desse evento, que é o Rumo aos 10K, né? Onde eu quero te ajudar. Ajudar pessoas comuns, pessoas que não têm estudo, pessoas que moram em qualquer lugar do Brasil, independente, né? Como que você cria uma mentalidade pra isso e que ações práticas você pode ter pra chegar nesse valor. Então, se cadastra aqui. Deixa um comentário aqui e dá um like aqui no vídeo. É isso. Forte abraço. Até o próximo vídeo.